Voltando a Hilux, saindo de Lago Alegues, entrou e o rapaz da moto pegou de cheio. O rapaz que tá aqui sentado é o motorista da moto, motoqueiro, sanguentado, aguardando socorro. O carro que entrou, a moto, vinha passando e o carro entrou. O cara morreu não? Não, rapaz, o da Hilux tá por aí, o da moto tá ali, não morreu não. Tá bem? Tá bem, tá esperando socorro, né?